Olá pessoal, tudo bem? Então, por meio da explicação que o Gomes deu ali, eu consegui entender mais ou menos o que ele quis dizer. É mais simples porque aí não envolve a questão do ângulo, né? Eu pelo menos não achei tão fácil de observar, mas depois fica bem mais fácil. Eu faço esse triângulo aqui, como a gente já fazia mais ou menos antes, mas aí eu vou ter que criar um outro triângulo, que é esse triângulo aqui. Esse triângulo que vai me ajudar a resolver. O que eu faço? Eu vou ter que tirar aquele incrementozinho que existe em relação a esse diâmetro aqui, tá vendo? Então, eu vou ter que pegar esse diâmetro, descontar do grandão, do diâmetro maior aqui, o diâmetro externo. Vou descontar, o que eu faço? Aí eu pego esse valor, divido por 2 para conseguir esse lado. E aí, tendo essa distanciazinha, eu desconto do raio, que é esse total aqui, e consigo esse lado aqui. Tendo esse lado e sabendo que esse é o raio, eu consigo calcular por meio de Pitágoras, por meio do Teorema de Pitágoras. Beleza. Quanto que mede? Bom, eu pego 58, desconto de 45 e divido por 2, basicamente 8. 58 menos 45, dividido por 2, 6,5. Vai medir esse ladozinho aqui, tá? Aí eu desconto isso do 56, que é o valor do raio. Eu vou ter 49,5. Aqui é o próprio 56, né? E aí eu vou ter que fazer por Pitágoras. Então, eu sei que a hipotenusa ao quadrado, então 56 elevado ao quadrado, vai ter que ser igual a 49,5 ao quadrado. Então, eu jogo para cá, subtraindo. Então, menos 49,5 elevado ao quadrado. Isso vai ser igual a x se eu extrair a minha raiz, né? Então, se eu elevar isso aqui, né, a meio. Então, se eu extrair a raiz, eu consigo o valor. Basicamente, é assim que eu acho o valor de x aqui, que eu estou chamando esse lado aqui, né? Bom, aí fica bem fácil, né? Porque aí é só pegar o 34 e juntar com o valor desse x. Pronto, consegui a coordenada Z desse ponto, né? Lembrando que como eu estou indo para a esquerda, vai ser negativo. Então, vai ser menos 37 menos o valor de x, beleza? Tá, então é só pegar o 56 elevado ao quadrado e aí subtrair de 49,5 ao quadrado. Extrair a raiz disso. 26,1, né? Então, vamos fazer 26,18683, mais ou menos, né? Esse lado aqui, em 6,18683, mais ou menos isso, né? Poderia ter arredondado, mas vamos deixar assim. E aí o resto nós só fazemos os cálculos, tá? E aí eu vou deixar a tabelinha ABC, ABCD, aquela tabela que nós montamos, com as coordenadas, eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? Então, uma ótima semana para todos vocês, espero que esteja passando muito bem e tchau!